Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turma do Amendoim. Já peço que se inscreva, compartilhe o vídeo e se puder deixar o like, se gostar do vídeo, agradeço. Eu tô aqui num colégio, eu vim votar, num colégio aqui do interior de São Paulo. Vou falar o colégio, colégio objetivo aqui. Vim votar, não. Eu vim justificar meu voto, porque eu acho que esses caras que estão aí não merecem, nem que eu acorde cedo pra fazer algo diferente, né? Algo que eu acredite que possa mudar. E o vídeo de hoje, não é pra falar de política, é pra dar um exemplo da política, que nem a política do Brasil. E aí eu quero transferir isso pro Palmeiras. Uma das coisas que aconteceram aí, na última semana, a mudança do horário do jogo do Palmeiras, das 16 horas pra 21h30, sem falar da pouca vergonha que acontece com o sócio avante, cheio de cambista, um descaso com o torcedor do Palmeiras, que é o maior ativo desse clube. Essa presidente do Palmeiras, que eu nem vou citar o nome, que faz uma das piores gestões que eu já vi na história do Palmeiras. E olha que eu já vi coisa ruim, hein? Então você que é torcedor do Palmeiras, que tá aí, que se preparou, que mora no interior, que gostaria muito que essa partida contra o Fortaleza, que pode sim definir o título do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, às 16 horas, que faria com que torcedores do Brasil inteiro pudessem estar aqui, se planejaram, compraram passagem. Eu tenho vários casos aqui de relatos, de torcedores que compraram, se planejaram pra estar aqui às 16 horas, poder assistir o jogo com tranquilidade, poder conhecer talvez o Allianz Parque pela primeira vez e não vão ter essa oportunidade. Sabe por quê? Porque a política, a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, mais uma vez, não tá olhando pra você, torcedor. Ou seja, político promete, 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 e não faz, é nada. Então, o que eu quero dizer é que a única certeza que a gente tem que ter nesse domingo de eleições, é que a única que amanhã é segunda-feira, e quem pode fazer alguma coisa por você, é você mesmo. Não tenha político como ídolo, porque esses caras já deram mostras, que é um pior do que o outro. Tentei comprar meu ingresso também, eu sou sócio avante desde 2010, um dos primeiros, eu tenho aquela camisetinha azul, pra quem é sócio avante deve lembrar, aquela camiseta azul de 2010, você ganhava um bustozinho lá, até um troféuzinho de ser sócio avante, e hoje o que você ganha, é uma camisa a 350 reais. É isso que você ganha da presidência do Palmeiras. Agora você quer o quê? Você quer prestigiar político? Quem tá fazendo o Palmeiras melhor, é a Bel Ferreira, são jogadores, é a entrega desses caras no dia a dia, por um Palmeiras melhor. Agora quem tá lá em cima, nós somos apenas um número. Então, faça você, amanhã é segunda-feira, a única coisa que vai fazer diferença, é você trabalhar no dia a dia. A mudança de horário das 16h para 21h30 é um absurdo. E quem acha que é normal, é porque nunca foi sócio avante, ou tá aí no sofá, e eu gostei, eu comprei o meu ingresso, sabe por que eu comprei, rapaziada? Porque eu tenho uma porra de uma cativa, sabe por isso? Pelo sócio avante sendo sócio do clube, eu também não consegui, mesmo tendo a primeira pré-venda. E vários depoimentos aqui, do canal, e de outros canais, parabéns ao Donati, ao Fernando do Insta Verde, ao Felipe Facincani, ao pessoal do Tá Lá Dentro, que esses caras, sim, estão falando por você, torcedor. E eu estarei lá quarta-feira, comprei pela cativa, mas é justo. Inclusive, eu comprei essa cativa em 2014, porque eu já sabia que tudo que fica na mão do Palmeiras, dá M. É isso. Tudo que fica na mão do Palmeiras, administrativamente, dá M. Então, torcedor, espero que quarta-feira a gente tenha um título. Comemore muito. Mas não exalte esses políticos, não. Prepare para exaltar a senhora presidente, na quarta-feira, pela mudança de horário, que ficou aí, olhando a CBF, não sei por que não reivindica. É bonito, Palmeirense. O que é bonito, é ver um português chegar nesse Brasil, e dar uma aula de futebol para todo mundo. Uma aula de futebol. Então, fica aqui o meu desabafo. Tá bom, torcedor? Eu nem sei se estarei na quarta-feira, no Allianz. Comprei o ingresso, mas eu vou doar, para não ficar na mão desses cambistas, sem vergonha, no sistema falido, que é esse avante do Palmeiras. E se você quer ir ao jogo do Palmeiras, vai lá, compra o passaporte do Allianz, porque esse funciona, porque não está na mão da sociedade esportiva Palmeiras. Donati, espetacular os vídeos que você fez aí, relacionado à mudança do horário do jogo do Palmeiras. Esses caras não merecem. Então, o único que pode fazer alguma coisa melhor pelo Palmeiras e pelo Brasil é a partir de amanhã você trabalhando no dia a dia. Grande abraço, estamos juntos. E, quarta, se Deus quiser, a gente grita Palmeiras campeão, mas não por conta da política, por conta, sim, dos jogadores que trabalharam duro, mesmo tendo alguns bagnes, que eu brinco aqui com vocês, tá? Mas por conta de um português que fez o Palmeiras, de fato, mudar. Estamos juntos. Abraço, se inscreva no canal.